O Estratégia vem novamente com mais uma fantástica oportunidade para você que quer mudar de vida e se tornar servidor público ainda neste ano. Está na praça o edital da Prefeitura Mococa, em São Paulo, com 108 vagas ofertadas. Vamos saber tudo sobre os cargos? As remunerações iniciais desse concurso passam dos R$ 4.500 em alguns cargos. Uma boa remuneração para começar, não é mesmo? Vagas e salários dos cargos de nível fundamental. Vagas e salários dos cargos de nível médio. Vagas e salários dos cargos de nível técnico. Vagas e salários dos cargos de nível superior. A vencedora desse certame, quem organizará o concurso, é a Banca Indepac. E as inscrições estarão abertas entre os dias 3 de outubro e 3 de novembro. Já as provas estão marcadas por ocorrer no dia 26 de novembro e 3 de dezembro. 2023 será o ano que você mudará de vida. Porém, avisamos, para conquistar tudo isso e passar a usufruir de todos os benefícios do serviço público, você tem que estudar com material de altíssima qualidade, que seja completamente direcionado para o concurso que você almeja. Tendo dito isso, garantimos que temos o melhor conteúdo do mercado e com muita variabilidade de materiais. Os nossos cursos possuem videoaulas, livros digitais, questões comentadas em PDF, 100% focadas no seu edital, questões no sistema de questões. E além de tudo isso, você tem acesso direto aos nossos professores, por meio do fórum de dúvidas. A sua aprovação na Prefeitura Mocoque, em São Paulo, só depende da sua escolha em adquirir o material mais estratégico do mercado e chegar com muita vantagem em relação aos seus concorrentes. Venha ser mais um Coruja aprovado, estude com a estratégia e garanta a aprovação. Clique no botão abaixo e aproveite esta oportunidade.